E aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês Comigo tudo muito ótimo Estou na frente da casa da minha professora Exatamente O que é que está fazendo aí? Vigiando o final Estou esperando o Luca Porque ela perguntou para mim essa semana Se o Luca queria vir ajudar ela Ela pagava 15 dólares a hora Para ele dar um help a ela Ela quer mexer no jardim E ela fez uma cirurgia Agora no joelho Ela tem 60 e poucos anos Então o Luca vai dar esse help a ela Ela disse que talvez precise dele 2 ou 3 dias Olha aí Se ele passar Como está? São 12h20 Ele saiu da aula agora Acabou de mandar mensagem para mim Mas está escurecendo em 9h da noite E sei lá Faz aí umas 4 horas com ela hoje No dia né Já é um help para ele Ele está querendo juntar uma grana Show de bola Ela sempre traz alunos para cá Tudo que ela quer fazer Ela oferece aos alunos Porque ela sabe da dificuldade Que os alunos têm de se manter Então ela diz Ah eu vou fazer uma coisa na minha casa Tal Vocês querem ir dar um help Eu pago tanto a hora lá Na época do outono Tudo que essas folhas aqui De árvore que tem aqui A casa dela Tem um carro estacionado lá Eu preferi colocar meu carro aqui na sombra Isso aqui fica tudo pelado Não fica com As folhas caem em tudo Então sujou muito E ela chegou Botou um aviso lá na escola Quem quiser fazer um part time Para ganhar uma graninha Estou pagando 12 dólares a hora Para limpar o quintal E ela disse Que quando as pessoas saíram da escola E vieram para cá Vieram 3 ou 4 alunos Ela arrumou um bocado de casa Ela foi nos vizinhos E cada aluno ajudou A limpar uma casa E a galera fez uma graninha Aí por dia Chegando no final do dia E faz 50 dólares Bom demais Pelo barulho É louco Ela vem Acho que ele vai dar um jeito Nesse aqui tudo A casa dela é grande E olha como é que está o jardim Está bagunçado Ela disse que nessa primavera Ainda não ajeitou o jardim Galera Isso aqui é uma universidade Tem alguém me ligando Deixa eu ver Eu estava no telefone Com um colega Que está chegando Aqui E ele disse que está tentando procurar Casa no AirBnB Porque por temporada é melhor Porque é melhor É mais barato do que hotel A pessoa vai passar 10 dias só aqui Não precisa ir para hotel E disse que não está conseguindo Está difícil demais Boston tem muito turista Está com muito turista Impressionante Hoje mesmo Eu fiz várias 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 Assim Umas três corridas Com turistas Se eu for para o lado dos hotéis Com certeza Quando eu vejo chamada de hotel É turista E os turistas que vêm para cá São mais turistas americanos Eu vejo isso Entendeu? Então vamos voltar ao trabalho Que o Luquinha já está encaminhado Com a professora Vamos voltar lá Porque ele já tem uns dólares Os garantidos Deixa eu garantir o meu Vou comprar uma carne de só Que eu vou fazer um feijãozinho Hoje básico Show de bola Vou deixar vocês aqui Vou deixar até o periscope ligado Que a galera está batendo papo Entre si Mas eu volto já A Lala está estudando aqui Então vamos ali fora Eu queria falar uma coisa para vocês Muita gente está me perguntando Db Como é que ficou a situação do seguro do carro Então vamos lá Daqui a pouco eu vou fazer um feijãozinho Só tocar um papo bem Rapidinho com vocês Seguinte No meu primeiro ano de seguro A prestação do seguro ficou entre 108 dólares Eu não dei nada de pagamento De entrada 108 dólares por mês Eu paguei 11 meses Finalizou tudo bem bonitinho E depois na renovação Já subiu para esse valor Olha só 166 dólares Aqui fica Deixa eu ver quantos pagamentos Eu acho Aqui é o valor total do seguro E do lado a prestação mensal Eu posso pagar Um valor acima desse Se eu quiser pagar 200 220 Eu posso pagar Ele vai abatendo do montante Então Dentro dessa posse de seguro Só tinha meu Corolla Eu e Letícia Então que nós dois podíamos dirigir Mas apenas o Corolla Com a chegada do possante Com a chegada do possante Eu incluí o possante Dentro da minha Da minha polo Isso aqui O meu nome é de Letícia E Está aqui o valor que ficou Para os dois carros 268 dólares Então o seguro dele São completos São seguros completos De tudo Ficou dividido aqui O valor do montante Dos dois é esse 2.615 Vale salientar Que eu já tinha pago Uma parcela do Corolla Então quando ele entrou aqui Ficou 268 dólares por mês Eu acho que não ficou caro Ficou muito bom O Júnior disse que ficou legal O seguro aí Cobrindo os dois carros Aqui nos Estados Unidos Retificando Aqui no estado de Massachusetts Você só pode emplacar o carro Depois que faz o seguro Você precisa de um documento do seguro Para poder emplacar o carro Então aqui é tudo amarrado E vamos lá Que eu tenho que fazer o feijão Que daqui a pouco A doutora achei em casa Bora cara Já entrou O feijão que eu irei fazer Daquela forma Com carinho Olha só Eu passei lá Falei para vocês Que eu ia comprar Comprei carne de sol Não vou botar Toda carne de sol Claro Esse aqui eu vou fazer Um escondidinho Para levar para minha amiga Glória E vou fazer também Com Colocar Calabresa Dentro do feijão E também Vou temperar com Que eu faço aqui Com bacon Vocês tem receita De feijão aí já Então eu vou só mostrar Para vocês o final Não adianta Que eu já botei Só vou colocar Mais carne de sol Vou colocar na pressão Com Louro Linguiça Salsinha Linguiça Carne de sol E depois faço O tempero Por fora Eu cozinhando E ela de pernas Para cima Não está certo Estou fazendo O tempero A panela Já está na pressão Arroz O Lala Continua Estudando E eles querem Que eu faça Carne de sol Ou já Assar a carne de sol Carne de sol Cebolada O feijão Só coloquei o tempero Agora Deixei ele servir Mais um pouco Farofinha nova Pronto para a janta Esse arroz É o que vem daqui Galera Ele é para fazer Na panela A panela de arroz Aquela panela elétrica A gente não consegue Deixar ele soltinho Fica Unidos venceremos Qual é o arroz Que a gente compra aqui Parbolizado Mas A não ser para A nossa Carolina É Mas não tinha A gente comprou Esse aqui Ele é bem mais branco Quando faz ele Na panela de arroz A elétrica Ele fica legal Mas a gente Atentou de todas As maneiras Todo mundo Diz Faz Trocentas técnicas Nós usamos E nada Mesmo procedimento Que a gente faz O arroz do Brasil Que fica soltinho Que eu faço A gente não consegue Fazer ele Quando ele fica Soltinho Que seca Ele não está Cozinhado ainda Não é Está bem bonito Parece que está cozido Ele está duro Quando experimenta Ele está duro Só que eles não testaram Uma coisa O que? Comprar a máquina Ele está duro Não é A gente vai comprar É o mutu teste Vem cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih, ia morrendo aqui Então galera Mais um vlog diário Chegando no fim Pena que vocês tenham curtido Se curtiram o dedo No like Tu tava falando do dedão Não tava no dedão Deu esse like Tava no dedão Mais o que? Se gostaram desse vídeo Dá um like E se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau Instagram Twitter, Periscope E Facebook Tudo Barra DB Movie Maker Foi Tchau